...de cadeira de rodas desde o terceiro episódio. Quantas teorias não iam sair disso? Mas coincidentemente, eles só acharam essa informação no episódio que eles descobriram, que era o Barnabé. O Warner, no geral, voltou até essa estética. O livro também está nisso. Mesmo com poderes, os poderes são punitivos. Esse era o segredo dele, né? Coitado do Go, eu fiquei com pena do Go. Eu não fiquei com pena do Go. Eu fiquei com pena, tipo, que no final, na cena dos segredos, eles queimaram todos os segredos que ele sabia. Antes dele. E aí, quando chegou, tipo, a vez de... Ah, e aí, Go? Você quer falar alguma coisa? Ele não sabia mais o que falar. Porque ele não tinha interagido com mais nenhum outro NPC. Tipo, a mãe, a Amora, tipo, todos os NPCs que eles podiam ter conversado, que o Oliveira sabia o segredo, eles já tinham ido, tá ligado? Ele falou, foda-se, o Bisteca. O seu nome é Afonso. O maior segredo da ilha. Literatura estrangeira. Tchau, tchau.